Amiguinhos, no aula para quem tem pressa de agora trataremos de inteligência emocional e dentro de inteligência emocional trataremos da disciplina autoconhecimento. Lembrem-se, estamos falando de cinco grandes disciplinas, autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. No encontro de agora, a gente vai focar em autoconhecimento. No VpOn, a gente divide a vida em doze grandes setores. E por que a gente faz isso? Para que você possa analisar a vida setor a setor. Então, eventualmente, você vai dizer, meu Deus, a minha vida está uma bagunça. É aquele momento que alguém vai dizer, calma, senta comigo e vamos ver se a vida inteira está mesmo uma bagunça ou se tem alguns setores da sua vida que estão desalinhados, né? Então, vejamos. Primeiro setor importante é o setor familiar. E aí você vai começar a se perguntar, como é que eu lido com meu pai? Como é que eu lido com a minha mãe? Como é que eu lido com meu irmão, minha irmã? Meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, meu sobrinho, minha sobrinha, meu avô, minha avó. Como é que eu lido com essas pessoas? Há aqui, inclusive, quem gosta de dar notas, né? De zero a dez. Como é que é a sua relação com a sua mãe? De zero a dez. Como é que é a relação com o seu pai? Um outro setor importante é o setor conjugal, né? Pergunta norteadora. Você tem um namorado, uma namorada? Um noivo, uma noiva? Um marido, uma mulher? Ou você tem uma íngua, né? Porque tem gente que está com você para te catapultar para frente, te ajuda, pensa com você, contribui, soma, articula. Agora que tem gente que só puxa para trás, né? Parece um caranguejo. Para você andar para frente, você tem que andar com você e carregando o entojo, né? E tem gente... Então, como é que está o seu conjugal? Como é que está rodando isso para você? E lembrem-se, para cada vez que você disser, está maravilhoso, mantenha. Não está bom. Será que está na hora de mudar? Como é que está a sua relação com filhos e filhas? Vitão, não tenho filhos e não quero ter. Vitão, tenho filhos e quero ter. Já tenho filhos. Como é que estão a relação com os seus filhos? A partir daí, a gente vai para uma quarta parte, que é o perdão. Perdão são três etapas. Perdoar, pedir perdão e se perdoar. Como é que está a sua capacidade de perdoar? Como é que está a sua capacidade de pedir perdão? Como é que está a sua capacidade de se perdoar? Quinto elemento importante, as suas emoções. Como é que estão rodando as suas emoções? Autoconhecimento, autogestão, empatia, habilidades sociais, automotivação. Como é que está cada um desses elementos? Seis, saúde. Horas de sono. Exercícios físicos. Qualidade da alimentação. Higiene. Como é que está a sua saúde em cada uma dessas etapas? Sete. Intelectual. Como é que está o seu intelectual? Quantas páginas você lê por semana? Quantos livros você... Quantos cursos você fez nos últimos três meses? Como é que está a sua relação com livros, vídeos e cursos? Livros, vídeos e cursos. Você gasta tempo ou você investe tempo? É, porque todo mundo ganha 24 horas quando acorda. Mas você pega essas 24 horas e gasta ou investe? Que tipo de música você ouve? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de canal você maratona? Setor profissional. Você é assíduo? É pontual? É empenhado? Então, eu não trabalho, eu estudo. É assíduo? Está sempre lá? É pontual? Chega na hora? Sai na hora? Como é que você roda nesses setores? Porque se você não for assíduo nem pontual, você não consegue manter nem namoro. Está claríssimo? Então, assiduidade, pontualidade e empenho. Como é que você roda nesses três elementos profissionalmente falando? Nove, finanças. Como é que está o seu financeiro? Financeiro é entrada, saída e investimento de dinheiro. Se sai mais do que entra, já está errado. Tem alguma coisa que você precisa sentar para reajustar. Beleza, entra mais do que sai. Isso que fica. Você investe de que jeito? Porque se você hoje compra o que não precisa, amanhã precisará vender o que precisa. Décimo ponto importante. Como é que está o seu social? Quem são os seus amigos? Quem são as cinco pessoas mais próximas de você? Os seus amigos estão departamentalizados? Como assim, Vitão? Jesus tinha centenas de seguidores, doze discípulos, três próximos, um amigo que não era discípulo. Então, tem um grupo de amigos que é para trabalhar a sua fé. Tem um grupo de amigos que é para fazer você rir. Tem um grupo de amigos de finanças. Tem um grupo de amigos relacionado a conjugal. Agora, você pega conselho conjugal com a sua amiga que está no décimo oitavo casamento? Você pega conselho financeiro com o seu amigo que é falido? Você pega conselho de fé com aquele seu amigo que não entende nada disso? Então, é preciso diferenciar quem dá opinião de quem dá conselho. Opinião qualquer um dá. Mas o conselheiro tem que ser alguém que ama você e ou é um especialista no tema. Onze, como é que está o seu setor de servir? Servir é quando você faz sem esperar absolutamente nada em troca. Caramba, fulano, nem me deu obrigado. Então, você esperava obrigado? Isso não é servir. Como é que está o seu setor de servir? Está rodando bem? Faz parte de algum trabalho voluntário? Não faz? Como é que isso está rodando para você? Doze, como é que está rodando o setor de espiritualidade? Espiritualidade. Então, eu não acredito em absolutamente nada. Sem problemas. Mas está rodando liso isso para você? Então, eu acredito, mas não estou bem com o meu Deus. Como é que está isso para você? Eu acredito em Deus e vou à igreja. Acredito em Deus e não vou à igreja. Não acredito em Deus e não vou à igreja. Não acredito em Deus e vou à igreja. Como é que está para você? Como é que estão rodando os doze setores? E aí, presta atenção, para você ficar aqui olhando para mim e pensando, não, preciso que você escreva. Então, você vai colocar setor familiar, relação com pai, está boa, está ruim. Se está ruim, eu quero mudar. Se eu quero mudar, como é que eu faço para que isso aconteça? Conjugal, está bom ou está ruim? Está bom. Então, eu vou manter. Perdão, está bom ou está ruim? Está ruim. Eu quero mudar? Quero. Então, como é que eu posso fazer para começar essa mudança? Claríssimo. Eu quero que você entenda que você vai departamentalizar a vida como forma de torná-la mais prática para chegar onde você quer. Você vai perceber que há coisas em que você está arrebentando e há coisas em que você está sendo arrebentado. Então, foi? Beijo enorme no seu coração e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.